Olá, jovens! Como estão vocês? Espero que estejam todos muito bem. Aqui o professor Gustavo falando e hoje nós vamos retomar então com as nossas aulas de história. E hoje nós vamos falar sobre a conquista da América Espanhola. Nós vamos ver como foi que os espanhóis chegaram na América, como foi que eles conquistaram ou invadiram o território americano e fundaram ali o seu império, o Império Espanhol, boa parte da América. Então, estão prontos para a aula? Vamos lá então? Vamos lá! Então, antecedentes. Quais foram os antecedentes da chegada dos espanhóis aqui nas Américas? Primeiramente, nós vamos ter a questão da guerra de reconquista. Você vai ter uma guerra ali de reconquista da Espanha. Então, os espanhóis vão expulsar os invasores muçulmanos que estavam ali presentes na Península Ibérica desde a Idade Média. Então, isso vai ser um fator importante. Depois da expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica, até que os espanhóis vão começar o seu movimento de grande navegação. Outra coisa era o desejo de encontrar um caminho para as Índias. Então, eles queriam, na verdade, Índias era como era chamado todo o Oriente. Não só a Índia, não só o corpo em caninão, mas também a China, o Japão. Então, eles queriam encontrar um novo caminho, uma nova rota para chegar nas Índias para poder ter acesso ao comércio com aquela região. Outra coisa importante que eu vou te falar é que este termo que nós falamos aqui, nós utilizamos o termo conquista da América, ou então invasão da América, isso depende da interpretação dos historiadores. Durante muito tempo, se utilizou conquista da América. Hoje em dia, nós falamos mais também em invasão. Havia os japóvos habitando aqui na América, e os espanhóis invadiram o território destes povos, os povos indígenas, e eles conquistaram, ocuparam, mataram aquelas populações, escravizaram, e aí conquistaram aquela região. Então, foi realmente uma invasão do território. Então, vocês podem encontrar os dois termos que significam a mesma coisa. Ou conquista da América, ou invasão da América. Então, exatamente como eu expliquei, haviam povos aqui quando os espanhóis chegaram. Então, estes povos, eles tinham sua cultura, tinham suas civilizações, tinham seu conhecimento técnico, então eram povos desenvolvidos. E eles se organizavam de diversas formas. Também tem povos com diversos tipos de organização. Por exemplo, nós podemos citar aqui os impérios Asteca e o Império Maia. Então, dentro da América, nós temos povos indígenas com diversas organizações, entre eles os Astecas e os Maias. E aqui nós temos uma representação, justamente, do imperador Asteca, Montezuma, tá bem? Então, este aqui é uma das formas de organização. Então, eram povos muito organizados, tá certo? Muito desenvolvidos que haviam aqui quando os espanhóis chegaram. Certo, pessoal? Vamos continuar? Vamos lá, então. Chegada dos europeus. Como é que vai ser essa chegada dos europeus aqui nas Américas? Nós vamos ter essa chegada com o Cristóvão Colombo em 1492. Então, em 1492, os espanhóis vão chegar aqui na América, justamente, com o Cristóvão Colombo. E eles vão vir navegando em naus muito parecidas com esta que vocês estão vendo aqui na imagem. Isso aqui é justamente uma réplica da nau, do navio, que foi utilizado pelo Cristóvão Colombo para chegar nas Américas, tá bem? Com essa chegada, você vai ter um início, um processo de exploração e extermínio dos povos indígenas. Então, aqueles povos indígenas que tinham lá os seus impérios, tinham lá as suas civilizações, com a chegada dos espanhóis, eles vão começar a ser explorados e vão ser exterminados, tá bem? Por que eles vão ser exterminados? Existem vários motivos. Primeiramente, doenças, tá? Nós vamos ter várias doenças que não eram conhecidas pelos indígenas, também não havia vacina na época. Então, isso vai fazer com que esses indígenas, eles acabem morrendo, tá bom? Você vai ter uma superioridade das armas. Os espanhóis, eles têm espadas de aço, né? Têm armaduras de aço que protegiam melhor eles. Também tem armas de fogo que faziam com que eles tivessem uma superioridade técnica das guerras. E, por fim, a questão das alianças locais. Os espanhóis, eles vão fazer alianças, tá certo? Com vários povos indígenas para atacar os povos aztecas, os povos maias, tá certo? E, assim, conseguir controlar as regiões, tá bem? Ali na América Espanhola. Então, por isso que vai ocorrer essa queda dos povos indígenas. E esse exterminio, ok? De início, a principal área de ocupação dos espanhóis vai ser as ilhas do Caribe, tá certo? Aquelas lá que vocês veem nos filmes Piratas do Caribe. Então, aquelas ilhas vão ser ocupadas pelos espanhóis e eles vão explorar ali por meio da procura de ouro, tá? Pelo ouro de aluvião, tá certo? Então, aquele ouro que eles tiravam na beira do rio, beleza? Então, começa a exploração ali naquelas ilhas, depois eles vão se expandir para o continente, tá certo? É claro que também houve resistência, como estão lindando aí, houve resistência dos povos nativos. Então, os povos indígenas, eles vão lutar contra a presa espanhola, vão guerrear contra os espanhóis, vão fazer revolta contra os espanhóis, justamente para tentar sobreviver e tentar manter a sua sociedade, manter a sua cultura, sem que eles fossem explorados, escravizados, mortos, pegos espanhóis, ok? Então, se você vai ter por um lado essa questão de dominação, também vai ter por outro de resistência dos povos indígenas. Ok, pessoal? Vamos seguir? Então, peguem aí o caderno de vocês e coloquem. Atividade. Façam um desenho dos povos indígenas antes da chegada dos espanhóis, e outro depois da chegada dos espanhóis e mostram para o seu professor de história. Nós vimos aqui que os povos indígenas, eles tinham lá diversas civilizações antes da chegada dos espanhóis. E depois eles acabaram sendo explorados e mortos pelos espanhóis. Quero que vocês mostrem, façam um desenho mostrando esse processo, como foi esse processo, como eram antes e depois. os povos indígenas que pergunte, mostram a sua função e pergunte se aquilo ali realmente corresponde ao processo histórico. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês, fiquem com Deus e um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma